Música Boa noite a todos Mestrat Hashem do Arach Semana que vem, sexta-feira Que é dez dias A gente vai comemorar o Pesach Uma das mitzvot de Pesach Que nós temos, que é da Torá É de contar, falar da saída do Egito Tudo bem? É depois, tá? É falar da saída do Egito Eu tenho aqui uma pergunta Qual é a diferença Entre a noite de Lelaseder A noite de Pesach E as demais noites Todos os dias eu tenho a obrigação de lembrar Que Hashem tirou a gente do Egito Sim? A gente fala todos os dias No Shema Yisrael Aniyah Shemano Rechem Asherot Zedet Chemeretz Mitzrayim Todos os dias Bechoch Bechauf Kumecha A diferença entre Todos os dias Eu preciso lembrar A saída do Egito Sexta-feira à noite Tem mitzvah De Lessaper De contar A saída do Egito É um pouquinho diferente Contar E lembrar A saída do Egito E por que é tão importante A gente sempre lembrar A saída do Egito Tem duas opiniões Pelo menos Por que que isso é tão importante Rashi sustenta Rashi fala isso em alguns lugares Que o fato de a gente ser escravo No Egito E Hashem ter tirado a gente Da escravidão Isso nos obriga A ser escravo de Hashem Porque se eu te resgato De uma escravidão Agora você é meu escravo É como se estivesse dizendo o seguinte Vocês fizeram um estágio A gente fez um estágio no Egito Aprendemos a ser escravos E agora Hashem falou Agora vocês me devem a escravidão Então quer dizer Lembrar a saída do Egito É lembrar o quanto Que a gente tem que ser grato a Hashem Que ele tirou a gente do Egito E deu a Torá O Ramban Rabi Moshe Benachman Ele traz que Lembrar a saída do Egito É porque o Egito Na verdade ele foi Tudo que aconteceu no Egito Foram milagres revelados Que Hashem não vai mais revelar Dessa maneira Então ele falou assim Olha Eu apareci para vocês agora De uma maneira bem clara Bem, bem clara Vocês viram os milagres de Hashem Viram do que Deus é capaz de fazer Que Ele é infinito A sua força é infinita Para te ensinar agora Para você ter fé E acreditar nesse Hashem Que Ele vai Que Ele cuida da gente Durante esses 2.500 anos Quer dizer O modelo Para mostrar a força de Hashem Era necessário A gente vê ele Uma vez Ele apareceu Durante um ano Todas as As pragas do Egito Abriu o mar Trouxe o mar Ficou conosco 40 dias 40 anos no deserto Até a gente chegar em Israel Chegamos em Israel Aconteceram vários milagres Mas aí Foi outra conduta de Hashem Isso Ele escreveu O Natura Para que a gente tenha Muito claro O poder de Hashem Mesmo assim A gente nunca vai saber O poder dele Porque o poder dele é infinito Tem uma coisa interessante Como que estava O nível espiritual Dos Yehudim Durante a estadia Em Mitzray Por um lado Está escrito na Gemara Que os judeus Eram indólatras Os judeus Naquela época Não queriam fazer Brit Milá Eram Arelim Está escrito Que os Yehudim Estavam No 49º Nível Espiritual Negativo Mais um Não saia mais Quer dizer Existe uma escala Menos 50 E até mais 50 De espiritualidade O nível Que os judeus Estavam No Egito Era de menos 49 Quase Não saia mais Quase não tinha mais solução Então a gente está vendo aqui Idólatras Não faziam Brit Estavam no 49º Nível negativo De santidade Por outro lado Está escrito Uma coisa interessante Por que que Bnei e Israel Mereceram sair do Egito Porque eles fizeram Três coisas Não mudaram os nomes Ninguém mudou o nome Continuaram Usando o nome de Yehudim Eles se chamavam De Avraham Yitzhak Yacob Yovem Yitzhak Shimon Não mudaram A roupa deles E não mudaram O idioma Que eles usavam Então por um lado É contraditório Por causa dessas Três coisas Que eles tinham A Shem falou Vale a pena tirar Am Israel Vou tirar os judeus Do Egito Por três coisas Que a priori Ok Mas não são tão Três coisas Por piores Vocês vão falar Então a Shem Então a Shem Uma semana de advertência Moshe Rabenu Onde a Shem Colocou E a Shem A Shem Entre esses dois Toda 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 diáspora Toda escravidão Que eles passaram No Egito É composto De duas coisas Tem a escravidão física E a escravidão de espírito A escravidão física A gente entende Foram lá Tinham que construir As pirâmides Tinham que fortificar As cidades Era um trabalho árduo Corsava de manhã Levava a chicotada Eles matavam as crianças Mas também tem Outro tipo de escravidão Que é a escravidão Do D'Art Aqui Infelizmente Nem a Missã Já estava acreditando Que a gente ia sair do Egito Tanto é que Quando Moshe Rabenu Falou pela primeira vez Vamos sair do Egito Eles se animaram O que que Paró fez Quando a primeira vez Moshe Rabenu apareceu Falou Paró Vim tirar os judeus do Egito O que que ele fez Ele falou Você não vai tirar Eu vou piorar O trabalho deles Antes eles tinham A matéria-prima E faziam as pirâmides Agora eu não vou dar Mais a matéria-prima E eles vão ter que construir De qualquer jeito O mesmo número De tijolos Que eles faziam Quer dizer Vamos supor Ele dava a matéria-prima O Yodhi fazia Quinze tijolos Num dia Ele parou De dar a matéria-prima Eles iam ter que fazer o barro E mesmo assim Eles tinham que fazer A mesma cota Que eles faziam antes Quer dizer Piorou a situação No que piorou A miséria ficou desanimada Até Moshe Rabenu Ficou desanimada Existe uma coisa Chamada Galuta Dad Que é quando a pessoa Que você é Yodhi Eles estavam tentando Rabotai Prestem atenção Era muita Era muita escravidão O trabalho era muito forte Faltou levantar a cabeça E a segunda coisa que era Você tem que ter Teus princípios O carneiro Era a idolatria do Egito Você pegar um carneiro Agora E matar o carneiro O que você está falando Para eles Cara Eu não acredito Nisso que vocês estão Eu acredito Num Deus só E isso era importante Para eles poderem Agora fazer Para poder levantar a cabeça E sair dessa escravidão Do Egito O quanto que era importante Eles faziam Essas duas mitzvot Tanto Corban Pesach Como O Brit Minah Aval Depois que os judeus Saíram do Egito Alguns problemas Tiveram no deserto Por exemplo O mar não se abriu Não tinha água Não tinha pão O que a miséria falou Vamos voltar para o Egito Como vocês querem voltar para o Egito Aí o Egito lá Eles matavam crianças 150 crianças de manhã 150 crianças da noite O parou Estava doente E aí o médico Falou para ele Olha Para você poder se curar Dessa doença Você precisa tomar banho De sangue Ele matava 150 crianças de manhã 150 crianças da tarde Juntava todo o sangue Na banheira Para tomar banho de sangue Jogaram as crianças no rio Quando não dava tempo De construir a pirâmide Eles jogavam Recém-nascidos na pirâmide Eles proibiram os homens De dormir com as mulheres As mulheres tinham que dormir no campo De repente a miséria fala Vamos voltar para o Egito Como assim? Vamos botar Sair do Egito Foi relativamente fácil Mas tirar o Egito De dentro de nós Isso é muito mais difícil Hoje em dia Todos nós temos O Egito dentro da gente Cada um tem o seu Egito Cada um tem a sua coisa Que ele não consegue sair Que ele quer tentar Melhorar Mas não consegue Por exemplo Pessoas que tem muita ansiedade Falam Não, eu quero trabalhar Eu quero melhorar isso E não conseguem melhorar A primeira coisa Vamos supor Nervosismo Ou o cara é impulsivo Ou o cara é viciado Em celular São coisas que a pessoa Quer parar Os jovens Tem Alguns jovens Vem falar comigo De vez em quando Eles falam Que eles não conseguem dormir cedo Porque eles ficam vendo série Ou ficam no celular Ou ficam não sei o que Dormem tarde De manhã cedo Não conseguem render nada Estão cansados O Ravet Haim falava Em outras proporções Que é nada a ver Mas ele falava Que os Bachurim de Ishiva Que ficavam estudando A noite até muito tarde Ele ia lá E fechava o livro Falava Vamos dormir Estou falando Que estudava a Torá O Ravet Haim falava Vai dormir mais cedo Para amanhã Poder acordar E estudar bem Imagina quem está Perdendo o tempo dele A noite com outras coisas Então a pessoa tem Vários Mitzrayim Dentro dele Mitzrayim era um lugar cercado Mitzrayim Se escreve com o Mem E termina com o Mem E o Mem Sofita É um lugar fechado Os Yodim Não tinham como sair do Egito Era difícil De sair do Egito Mesmo quando a gente Saiu fisicamente de lá Ainda Ainda ficou um pouquinho Do Egito Dentro da gente Haga Matzot Haga Pesach Que agora Semana que vem A gente comemora Não é que a gente Está lembrando Uma coisa que aconteceu Há dois mil anos atrás Na realidade A Shem vai trazer O espírito de Pesach Para a gente É isso que ele vai fazer Ele vai dar a força De a gente poder Se libertar do nosso Egito Cada um tem que pensar No seu Egito Mas a Varishon É saber que é possível Sair É possível vencer isso Só que o Etzer Ará Quer mostrar que é impossível Que não tem como sair A gente fala O Etzer tem sim Como sair A primeira coisa O Eudib É saber Que eu posso Mudar Eu posso sair Desse meu ciclo vicioso De qualquer coisa Que a pessoa tem Não está conseguindo sair É possível Porque se a pessoa Quer de fato Ela consegue É difícil É difícil Mas é possível Para isso Temos que aproveitar Agora A Haga Pesach E pedir para a Shem Que da mesma maneira Que ele salvou Os Yodim Do Egito E tirou Mitzrayim Que a gente também Consiga tirar O Mitzrayim De nossos corações Não vamos deixar Só o Pesach Passar batido Entenderam? Vamos aproveitar A Haga Pesach E falar A Shem Por favor Me ajuda A sair disso A gente come Mitzrayim A gente não come Hametz Hametz O que é o Hametz? É água Com farinha Você faz uma massa E deixa ela E ela vai subir O que é o Mitzray? É água Com farinha Você faz uma massa Só que você fica mexendo E não deixa Fermentar Deixar parado Ele infla Deixar parado Vem a arrogância Vem o domínio Do Yetzirara Que ele fala Você não vai conseguir A coisa fica uma massa Vai ficar muito maior Do que na real A Matissella é fininha Ela vai falar Quando você quer mesmo Você vai conseguir Parece impossível Mas a pessoa consegue Só que pra isso Você precisa trabalhar Todos os dias Tentar Se tem alguém Que não está tentando Melhorar em alguma coisa Então ele está perdendo o jogo Alguma coisa A pessoa tem que estar Falar sabe o que Eu vou melhorar nisso Um dia eu consigo Outro dia eu não consigo Mas eu estou na luta Haga Pesach É o Haga Que a pessoa Tem que aprender A lutar E saber que ele precisa Melhorar Entenderam Rabotai Isso que é o Haga Pesach Pra isso Temos que procurar O Hamed Tirar o Hamed De dentro de nós Importante Comer a Matzah Lembrar que a Matzah É o pão da Liberdade E que isso O Bezrat Hashem De Barah Vai trazer a liberdade Pro Yudi Poder contar A saída do Egito Pra sua família Mitzvah Da Torá De sexta-feira à noite Não é essa outra Contar Pra nossa família A saída do Egito Mostrar Que a gente deve Gratidão A Hashem Mostrar Que a Hashem Ele fez todos os milagres Pra gente Isso são os dois Um dos dois motivos E não esquecer Que a gente Estava no nível De impureza E mesmo a Hashem Nos salvou E quando a gente Recebeu a Torá A gente chegou No 49 positivo Por quê? Porque eles Acreditaram Que dá pra sair E o dia tem que Acreditar Que eu vou conseguir Melhorar A Hashem A pessoa vai conseguir Vai ter Para todos nós Amém E o dia tem que Obrigado.